E aí rapaziada, firmeza, telinho na área. Hoje não tô com BF, tô trazendo um pouco sobre Diablo, tá? Querendo lembrar que BF eu ainda continuo, só que saiu esse joguinho aqui agora que é o Diablo e eu já gosto de um RPG, então eu tô altamente viciado nesse jogo. Pra você que ainda não conhece, se jogar, se prepara, meu amigo, que o vício é fulminante. Vamos lá. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, rapaziada, pra falar um pouquinho de uma fusão que eu fiz sobre sets, tá? Que é a Medula do Demônio com o set do Caim, que dá uma XP, dá um Speed, a Medula dá um Dano. Eu vou mostrar pra vocês aí logo adiante. E também vou explicar algumas coisinhas novas que saíram, entendeu? Dar algumas dicas aí da medida do possível, dentro do que eu sei, tá? Pra você que tá aí iniciando o Diablo agora e não manja tanto aí nos games, né? Porque no PC a galera já tá arrebentando há muito tempo, mas tá começando agora no game. Vai ficar aí algumas diquinhas bacanas aí que eu já posso adiantar pra você ainda não perder tanto o seu tempo. Certo, rapaziada? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. T-linho, T3-linho, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, alguma dúvida aí que eu souber que eu puder responder. Rest. Tamo aí, galera. Será respondido. Certo? Bora lá pras dicas e vamos ver no que vai dar. Bom, rapaziada, vamos lá. Esse aqui é meu Char, tá? Eu sou um Demon Hunter. Char muito bom, muito rápido. Tem uma defesa não tão alta, mas ele tem um dano bem considerável. Tô gostando muito de jogar com ele, apesar que esse Char já é meu desde o 360. Tá? Eu sou já nível 70, Paragon 71. Certo, galerinha? Vamos pra dentro do jogo que eu vou... Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou no Atu. No Atu 1. Na dificuldade de suplício. Pois eu não aguento as outras. Até então, eu não fiz os testes ainda. Bom, galera. Vamos ser objetivo. Vou mostrar pra vocês. O meu 7. Na qual eu falei que eu fiz a fusão. Eu tenho aqui o Hábito de Caim. Viajante de Caim. Intuição de Caim. Tá? Esse item... Esse item... Ele tem os adicionais dele aqui. Normal. Tá? Mas ele habilita com duas peças. Então, se você tiver a calça e a pentes. Ou a calça e o Helmy. Ou... Qualquer uma das três peças aí. Sendo duas. Ela te dá 8% de velocidade de ataque. Se você tiver as três. 50% de chance de itens mágico. Mais 50% de bônus. Tá? Então, ele é um 7 muito bom pra up e hunt. Certo? Upa bem rápido. Agora eu já tô um level... Não tô alto, mas... Tá legal. Eu tô upando... Até que... Mediano. Entendeu? Porque a XP agora começa a ser maior. Então, pra mim tá muito bom. O drop de item dele. É bacana. Muitas vezes você mata um... Um mob e já cai... Dois itens lendários. Às vezes eu saio num hunt. Eu trago dois lendários. Dois verdes. Entende? Então, pra hunt ele tá muito bom. E... Como esse 7 ele não tem tanto dano. Tá? Ele dá mais... O lance de drop e XP. Eu tô aqui com a medula do demônio. Tá? Tem os options também convencionais. Os normais. E... Vamos lá. Duas peças dele. Ele dá um ataque corpo a corpo. Atacantes corpo a corpo. E de longo alcance recebem 6 mil de dano ígneo. Por acerto. Então, de longe. Eu arrebento com os bichos. Bato forte. Bato forte. Isso na skill mais tranquila. Que é o do botão A aí. Pra quem tem um Xbox. E... Acho que é o X pra quem tem um Play 4. Se você tem as 3 peças. A chance de causar 25% de dano em área. Ao acertar. Se você tiver o 7 todo. 15% de dano contra demônio. E chance de refletir projéteis. Ao ser atingido por inimigos. Esse option é muito bom. Eu já... No meio da jogatina aí. Eu já presenciei. Os amarelão mandando... As bolas em mim. E ele batendo e voltando. Então ele dá um reflect legal. Isso aí dá uma boa de uma adiantada. E pode salvar a sua vida. E... Vou mostrar as peças. As peças dele. A ilerão do demônio. Essa daqui é a ombreira. Tá? E ele tem o cinto também. Eu tô usando aqui também. Vingança de Daneta. Que é um bowl também. Muito bom. Não tenho... Eita! Não tenho nada aberto com ele. Apesar de que... Ele é um set só de 2 itens. Então... Dá pra você mesclar. Até 3 itens. Até 3 sets. No seu char. Até onde eu sei são 3. Eu não sei se dá pra fazer com 4 sets. Mas... Dá pra colocar até 3. E ele abre um option aqui que... É bom. Salto mortal. Custa 8 de ódio. E não de disciplina. Então o ódio ele regenera muito mais rápido. Porque eu tenho a skill. De regenerar o ódio. Então... Nesse caso. Se abrisse essa skill. Esse option pra mim ia ser bacana. Porque aí você consegue dar a fuga dos inimigos bem mais rápido. Bom... Aqui... Os meus itens. Normais. Ah! Lembrando. Eu ando com o lobo. Que dá uma ajuda muito, muito boa. Muito boa mesmo. Porque o lobo ele já vai atacando. Entende? Ele já vai começando a atacar. Quando você já parte pro bicho que o lobo tá matando. Você... Mal dá 1, 2 hits lá que o... O monstro já... Já morre. Só que... Só que... Eu peguei esse armor aqui ontem. Que ele é muito bom. Ele dropa 3. 3 lobo. Isso daqui pra um hunt solo. Adianta um lado... Violento. Muito bom. Porque os 3 lobos... Dá um dano massivo. Adianta muito, muito o lado. Bom... No momento... Eu vou mostrar minhas habilidades. Tá? Como vocês viram aí. A habilidade do capiroto. Aí galera. Eu vou dar... Vou mostrar aqui a minha build. Eu uso disparo evasivo. Com disparo de cobertura. Aqui eu uso empalamento. Com penetração superior. Que atravessa... Todos os inimigos. Isso é muito bom. Porque quando o inimigo tá em linha. Ou junta aquele tumulto de gente. Você dá o disparo. Ele pega todo mundo. Então a... A destruição é bem maior. E você economiza também com tiro. Aqui eu uso cortina de fumaça. Com vapores curativos. Tá? Isso daí vai dependendo muito da situação em que você tá. Entendeu? Você vai mudando... Os slots ali embaixo. Pra ver qual você se adequa melhor. Aqui eu uso o mascote. Eu uso o lobo. Porque na hora que você aciona o lobo. Ele... Te dá um dano físico equivalente a 150% do dano da sua arma. Tá? E ele dá um bônus de 30%. Aliás... O lobo dá 150% de dano. E quando você ativa ele. Ele dá 30% de dano. Por 10 segundos. Então quando você ativa. Fica muito... Muito forte. Perdão. Aqui na B eu tô usando vingança. Tá? Aqui... Essa é a skill que vocês estão vendo aí. No modo capiroto. E... RB. Flecha de fragmentação. Não tô gostando muito dela. Eu não gosto muito dessa skill. Que é essa daqui. Porque ela gasta muito ódio. Ela tem que ficar... Regenerando. Então com dois tiros dela. Três. Ela já vai pro espaço. E ela não... Ela dá um dano legal. Mas não é um... Se eu não notei um dano violento. E eu uso ela também. Porque um dos meus itens aqui. Ele dá... Atributo. De dano. Aqui ó. Flecha de fragmentação. É esse item aqui. Eita. Olha lá. Ele dá 10% de dano. Tá? Então... Toda vez que você tiver com um set. Que tem esse option. Que ele dá um atributo. De alguma porcentagem. Em cima de uma skill. Usa porque é bom. Entendeu? Porque o dano. Vai melhorar. Muito bom. Vai melhorar bastante. Essa daqui ó. Flecha de fragmentação. Que é viabilidade. Disparo evasivo. Que é essa daqui ó. Ela... Eu tenho uma... Um item aqui. Que dá 14%. É esse aqui ó. 14% de disparo evasivo. Então 14% de dano. Mais... O lance dos... Do dano ígneo. Que o... Que a medula do demônio me dá. A distância. Esse... Esse golpe aqui. Ele dá uma... Uma arregaçada bem forte. No cara. Antes mesmo dele chegar. Galera. Vamos lá. Expliquei mais ou menos aqui. Sobre a minha habilidade. Vou mostrar aqui a excelência. Tá? Perdão. A build que eu estou usando. É destreza. Eu estou dando... O dano de acerto crítico. Estou usando armadura. E estou usando dano diária. Tem muitas vezes que eu reseto. Eu vou testando as skills. Eu vou testando essa build aqui. Porque você pode resetar. Não paga nada. Tá? Você reseta aí. Reinicia. Não paga nada. Então o negócio é você testando. E ver. O que melhor. Vai lhe caindo bem. Bom. Aqui é só isso. Ferreiro aqui. Normal. Esse daqui. É o oreque. Tá? Ele que cuida do obelisco nefalem. Então quando você vai para as caçadas. Você dropa. Um item. Que é esse aqui. Fragmento de pedra angular. Então. Eu tenho 55. Para entrar na fenda. Você paga 5. Então você paga 5. E vai para a fenda. A fenda é uma arena. Cheio de bicho. Os drops são bons. Muito frenético. Você só vai. Limpa. A fenda. Vem aqui. Fecha ela. E abre outra. E assim por diante. Aqui são as caçadas. Aqui são as caçadas. Aqui são as caçadas. Os atos você escolhe. Tá? Aí você escolhe os boss. Limpa as caçadas. Como ali embaixo. No lado direito. 5 pontos de exclamação. Você ganha 5 milhões e 800 mil de XP. Ganha um gold. E ganha o presente nefalem. Que o tirael mortadela te dá. Sempre dropa lixo. Só item amarelo. Uma vez só que caiu o lendário para mim. É uma maravilha. Aqui é a caixa de correio. Onde você e seus amigos enviam e recebem presentes. Então no meio de uma partida você pode estar jogando. Você mata um mob. De repente cai um item com o nome do seu amigo. Entendeu? Esse item e você vai presentear o seu amigo. Tá? O jogo te dá esse presente. Para você presentear um amigo. Muitos não merecem. Mas. A gente dá. Bom. Aqui é tudo a mesma coisa. Ah. Lembrando. O presente fica aqui. Tá? Nessa parte aqui. Então clicou aqui. É o presente. Outra coisa nova que saiu galera. É essa mina aqui. A Miriam. Ela encanta. Transmogrifa. E o treino. Que é o de costume entre todos os NPCs. Mas o encantamento é muito bacana. Por quê? Você escolhe um item que você quer encantar. Tá? Clica nele. Ele vai te dar comparar. Você clica em X. Vai comparar. Mas. Clica no item. Tá vendo que os options aqui na direita. São os mesmos da arma. Então você escolhe. Qual option não te agrada mais. Então você tem aqui. É. Chance de 10% de encontrar ouro. E o ouro pra você. É uma coisa que não interessa. Então você vem. Ó. Em cima. Vamos supor que eu vou trocar aqui. Chance de gelar ao acertar. Tá? Então eu quero ver o que que vai vir. Pra mim. Se eu for trocar esse option. Aperta X. Tá aqui ó. Do lado direito. Pode vir qualquer um desses. É aleatório. Tá? É aleatório. Muitas vezes vem bom. Muitas vezes vem ruim. Se vier ruim. Você tem como trocar. E você vai pagar. Aqueles itens ali que tá ao lado. Que é a matéria-prima. Tem a garrafinha. A pedrinha incandescente. E o mais difícil de achar. Que é o mais foda. Que é a alma esquecida. Nele. Você só consegue ter ele. Se eu não tô enganado. Nas fendas. Ou nas caçadas. Dependendo do monstro que você mata. Dropa ele. Tá? É um pouco difícil. Mas dropa. Ou queimando o item lendário. Acima do level 61. Certo? Aí você vem. Paga um. E troca o option. Bom. Vamos descer aqui no joalheiro. Que aqui tem umas joias novas. Olha lá. Diamante real impecável. Diamante real imperial. Diamante marquês. E todos os itens marquesa. Todas as joias marquesa. Você dropa a rodo. Durante o jogo. Você só dropa ela. Essas outras aqui. Que você já tem. Tudo podreira. Já nem serve pra mais nada. Entendeu? Porque você dropa. Você dropa marquesa. Constantemente. Só que. Pra você upar. A marquesa. Pra imperial. Você precisa de 3. Aliás. Você precisa de 3. Exatamente. Você paga 200 mil. Então aqui. O que vai mandar mesmo. É a grana. Então economiza. Porque. Você tá vendo. Que tem 3 milhões. Meu ali ó. Se mandar fazer. Uma meia dúzia de joia. Aí. Eu já volto. Pedindo esmola. No sinal. Porque come. Um gold. Fudido. Demon Hunter. Eu uso o Templário. Tá. Eu uso o Templário. Porque o Templário. Ele estuna legal. Ele. Ele dá um reforço. Na sua vida. Também. E ele. Tanca. Ele tanca. Os bichos. Dá uns estumbom. Que. Dá um tempo. De você fugir. E dá tempo. De você matar. Enquanto o bicho. Fica tonto. Certo. E. Bom. 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 Do restante. Eu acho. Que é só isso. Galera. Eu acho. Que eu já. Ah. Tem outra coisa. Também. Que eu tava esquecendo. Que hoje mesmo. Eu descobri. E muitos. De vocês. Que. Estiverem jogando. E verem esse vídeo aqui. Vocês já vão economizar um tempo. De ficar procurando. Pra que que serve. Ah. Eu não tenho mais. Porque eu queimei tudo. Tá. Esse aqui. É um item. Que ele não mostra. Mas. Eu acho que eu queimei todos. Isso. Deixa eu só conferir. Bom. Galera. É o seguinte. O item. Que eu tô falando. Eu e o Mcfly. Tava. Tentando resolver. Eu resolvi agora. Na parte da tarde. O que acontece é o seguinte. Você vai tá jogando o jogo. Em muitas situações. Você vai dropar uns itens estranhos. Tá. Que ele fica aqui ó. Que isso daí. Era do. Antes do Reaper of Souls. Tá. Era lá no Diablo 3. Só que hoje. Isso foi eliminado. Tá. Então aqui no Reaper of Souls. Isso aí foi eliminado. E você pode vender tudo. Então. Quando você pegar os itens. Ele vai tá aqui na bolsinha. Ele vai ficar aqui na da poção. Então. Abaixo do meu pote de vida. Aí se eu tivesse dropado. Ele iria tá tudo aí embaixo. É. Vai ser. Dado de Esquelon. É. A borboleta da. Da Magda. Você vai ver que. Eu tô situando aqui o nome. Já pra. Pra ficar mais fácil. Mas o nome eu não lembro certinho. Uma borboleta azul. Quando você clica em cima do item. Ele diz que serve pro ferreiro. Fazer o item lendário. Pananã. 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 Cada item discrimina. Um set. Tá. Cada dropzinho desses itens. Que eu tô dizendo que você vai vender. Ele faz um set. Então tem dado de Esquelon. Medo do Ceifador. É. Osso de Siricu. Lá. Eu. O nome de um bom. Muito louco aqui. Eu tenho ele aqui no meu baú. Dá pra me falar até com precisão. É esse aqui ó. Sidiru. Então você vai ver que você vai dropar um ossinho. Escrito não sei o que lá. Osso de Sidiru. Aí você vai ficar pensando. Pô. Isso aqui serve pra fazer o item Sidiru. Mas como é que eu faço esse item? Aí você vai no ferreiro. Ele não te dá a opção de poder ler. Pra poder craftar o item. Que é fazer o item. Então você fica naquela né. Pensando o que você vai fazer com o item. Serve pra fazer isso. Eu não vou jogar fora. Mas não. Eu tirei as dúvidas. Em um outro canal. De um rapaz aí. Que joga bacana. E. Ele me esclareceu isso daí. Falou que hoje. Pra fazer item. Lendário. Tá vendo? Você vai usar. A alma esquecida. Que é aquele ali de 0 de 2. Certo? Então não precisa desses itens. Antes quando você dropava o plano. Pra ir no ferreiro. Você precisava ter o item. Entendeu? Que é esses que eu tô falando que você vai vender. Então você tinha que ter o plano. Mais o item. Então agora você não precisa de. Mais nada. É só você dropar o plano. E ter a tal da alma esquecida aqui. Certo galera? Galera. Isso daí vai te economizar um tempo. E várias horas de YouTube gasto. Com os gringos falando um monte de groselha. E você as vezes não entendendo nada. Galera. Dadas as dicas aqui da City. Do que tem de novo. Do que tem de velho. E blá 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 blá. Lá lá. Bom. Eu vou. Partir por um. Por um fight aqui. Vamos ver. Vamos aqui pra. Aranha Rainha. Vou apresentar pra vocês aí. Mais ou menos. Como é que tá o meu char. Os lobos em ação. Ó. Ó. Ó lá em cima. Olha o lobo trampando. Matou. Tem um set. Que é o que eu tô querendo. Ele chama. Não sei o que lá de Marauder. Que é. Muito foda. Porque ele sumona. Todos os pets. Então você anda com um lobo. Uma aranha. Duas topeiras. Um javali. Ou morcego. Entendeu. E quando você aciona o poder deles. Eles todos agem de uma forma só. De uma forma. Eles soltam todo o poder de uma vez só. É muito forte. É muito forte essa build. Mas a gente ainda tá noob. Precisa descer lá. No suplício. Das bibocas. Pra poder pegar. Aí. O disparo evasivo. Dá um dano bacana. Nada de drop. Que porcaria. Ô louco. Volta aqui. Pega ele. Porra não. Só lixo. Pedra. Pedra. Pedra pra tudo quanto é lado. Você dropa pedra aqui. Que eu vou te falar um negócio. Se eu estivesse na Cracolândia. Eu ia ser o cara. Rapaz do céu. Aqui no su... Aqui no suplício é tenso. Esses bichos aqui. Os elite é embaçado. Eu queria poder fazer isso. O Demon Hunter é muito rápido rapaziada. Muito rápido. Muito rápido. O dano dele pra mim já tá muito bom. É porque a defesa dele não é tão grande. O Arcanista. O Jão joga de Arcanista. E pelo amor de Deus. O bicho é muito roubado. Eu morro uma vez. Pelo menos duas. E ele tá lá vivão. O Arcanista também é um char apelativo. É apelativo. Tanto o Arcanista... O Demon Hunter é muito bom. Mas o Arcanista... Ele também é bem apelão. Se for pra montar. Pode montar um dos dois tranquilamente. Ó. Muito ouro. Galera. Esse 50% do drop de item. Mágico que eu tenho aqui. Ele ajuda bem pra caramba. Mas eu notei uma diferença maior de drop. Em solo. Quando eu jogo sozinho. Apesar que ontem tava jogando eu e McFly. E eu dropei a rodo item. E ele não dropou nada. Ferrou até a noite. Então também... O Diablo ele tem esse lanço de ser muito mesclado. Então tem dia que você vem e você faz a festa. Tem dia que você entra aqui e não faz nada. Sai com uma mão na frente e outra atrás. Pedindo esmola no sinal. Ó a Elite ali ó. Hum não. Dano arcano não. Nem pudendo. Vou sonar o modo capiroto. Chupa nego véio. Corre não. Ai. Corre. Ai. Caralho. Sai, 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 sai. Tá louco véio. Chupa nego véio. Ai ó. Na live já caiu um verde. Tô falando rapaziada. Esse é o fervo. Puta bicho. Para de cuspir esse negócio. Anel. Ai rapaziada. Que coisa linda ó. Não poderia acontecer melhor ó. Fazendo a live com vocês aqui. Explicando. Os Paranauê. Vai me cair um bonitão. Tá certo. E o drop rapaziada. É variado. Não precisa ir no ato 5. Para dropar. Porque no ato 1. Você vai dropar do mesmo jeito. O que manda é a dificuldade. Entendeu? Quanto maior é a dificuldade. Maior é o seu drop. E aqui no suplício. Ou um balde evento. Vou mostrar um negócio para vocês ó. Aqui no suplício. Dá 300% de ouro. 300 de XP. Caçada. Dá o dobro de estilhaço sangrento. Que é para você ir na. Ah lembrei. Depois eu vou ali na cidade. Vou mostrar para vocês. Gema Imperial. Cai de monstro. A partir do nível 61. Então é que firmeza. Eu já dropei uns e uns. Umas gemas imperial. E economizei uma baita grana. Isso aí. Novos itens lendários. Ficam disponíveis no nível 70. Nível de aparecimento de itens lendários. Mais alto do que nas dificuldades anteriores. Então galera. É isso aí ó. Aumentou a dificuldade. Aumenta o drop de item. Claro. Ó. O lance da. Da mina. Cadê ela véi. Aí ela aqui ó. Cadala. Essa casqueira aqui ó. Essa mina aqui ó. Mó roubação véi. Mó ladroeira. Você entra nela. Ela é um shopping. Tá. Então tem arma. Ombreira. Pá 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 pá. Só que tudo do mistério. E o que que seria esse mistério? Mistério véio. Nada mais nada menos é que você compra ele e vem um item aleatório. Pode vir um item verde. Pode vir lendário. Pode vir normal. Pode vir amarelo. Entendeu. Mas é só porcaria. Então. Conforme você vai jogando. Ele vai te dando aqueles fragmentinhos ali ó. Eu tenho dois. Pra você comprar esse anel precisa de dez. E outros itens normais cinco. Tá. Aqui como arma quinze. Então você vem e compra véi. Compra. 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 Lota. E tenta a sorte. Entendeu. Tenta a sorte. Pra ver se vai cair um item lendário. Ah. Já vi no YouTube a galera brincando. Com essa cabala aqui. Fazendo as compras aqui nela. E teve a sorte de tirar. Uns itenzinhos bacanas. Mas eu. Já gastei uma paulada com essa mulher aqui. E ela não me deu absolutamente nada. Só prejuízo. Agar. Bom. Vamos fazer esse evento aqui. Pra finalizar esse vídeo. Espero que caia. Um item fantástico. Como diz o poeta contemporâneo. Te lido. Vai dar tempo. Amigão. Sem. Deu tempo moleque. Ganho com o baú. Se eu não me engano. Ah. Tá de brincadeira. Você que tá me barrelando o negócio é. É isso aí rapaz. Porcaria é mato. Vamos ver agora. Nadinha. Bora para a cidade. Eu vou voltar para a cidade. Eu vou voltar para a cidade. Galera. É isso aí. Espero ter ajudado aí vocês. Certo. Com o meu Demon Hunter do Capiroto. Uuuu. Uou. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado das dicas. Tá. Se você tá começando aí agora. Dá aí. Dá dando uma ajuda bacana. Pra você. Tirando algumas duvidas. E se tiver mais alguma dúvida galera. Deixe seu comentário aí. Que eu tentarei responder. Na medida do meu tempo. Certo rapaziada. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de. Dar um pulo lá no meu canal. Se inscrever. Que vai ter Diablo. Tem Forza. Tem mais Battlefield. Que é o. Que é o meu carro chefe. Mas como eu jogo outros joguinhos. A gente tem que apresentar também. Certo rapaziada. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like. Comentário. Se inscreva. Deixe. Uma doação. Um quilo de sal. Um quilo de arroz. E fui. Abraço. Um quilo de sal.